Opa, tudo bem? Estamos de volta para vocês e eu quero falar de um assunto bem importante. Nós teremos, no domingo agora, o último dia para a captação de pessoas pelo Censo 2022 no Brasil. É muito importante que você participe do Censo, a gente tem que ter a contagem total da população das cidades, porque essa contagem faz parte da vida da gente e essa contagem é a que determina o fundo de participação municipal, o FPM. Então, o tanto de dinheiro que vai vir para a sua cidade. E esse recado não vale só para o presidente Venceslau, onde eu estou, não, mas para toda a região, para todas as cidades. Nesta sexta, sábado e domingo são os últimos dias para você ter a sua participação no Censo. Não custa nada, você vai ser contado também e as cidades vão saber de fato quais são as suas populações, tá bom? Isso é muito importante, o telefone para você participar aí do Censo, alguma dúvida, você deve ligar para 0800 721 8181. Vou repetir, 0800 721 8181. Isso é importante e é mais uma dica do blog do Toninho para você.